Eu não vou embora, eu não vou embora, Bali da Colômbia virou minha casa agora Eu não vou embora, eu não vou embora, Bali da Colômbia virou minha casa agora Quando toca a sada que ninguém fica parado, desceu da favela pro asfalto Quando o DJ descolta o beat, o baile pega fogo e sai dominando o mundo todo Oh, o funk chegou Oh, favela chegou Vai jogando pra trás, vai jogando pra trás, vai jogando pra trás, vai jogando pra trás Jogando o bumbum, vai jogando pra trás, vai jogando pra trás, vai jogando pra trás Jogando, vai empina, 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 joga esse bumbum pra cima, menina Jogando, vai empina, 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 joga esse bumbum, menina pra cima Jogando o bumbum RASGARITA! Joga bandida! Quando toca essa daqui ninguém fica parado Desceu da favela pro asfalto Quando o DJ solta o beat, o baile pega fogo E sai dominando o mundo todo Oh, o funk chegou Oh, a favela chegou Vai jogando pra trás, vai jogando pra trás Jogando o bumbum Vai jogando pra trás, vai jogando pra trás Jogando Empina, empina, empina Joga esse bumbum pra cima Menina, menina, jogando Vai, inclina, inclina, inclina Joga esse bumbum, menina, pra cima Jogando o bumbum Ah, esse pontinho tá arrepiante, hein? Vou abrir o short Citymaker Jogando o bumbum Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando Jogando o bumbum Jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando Talvez melhor, as minhas pernas já, já vão dar um nó O meu sangue já febeu, a minha onda já bateu Então, então, então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu, fudeu, fudeu, bateu, fudeu, bateu, fudeu O que é isso? O que é isso? Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu 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 Bateu